Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje, eu já até comecei aqui a me arrumar, eu vou gravar tipo um Get Ready With Me, porque eu tenho uma consulta médica, eu tenho uma consulta no ortopedista. E, gente, já comecei a me arrumar porque eu estou mega atrasada. São 11 horas, eu tenho que sair daqui 11 e meia. Uhul! E ao longo desse vlog, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o meu dia, vou gravar um pouquinho e vou responder perguntinhas que vocês mandaram pra mim lá na caixinha que eu deixei no Instagram. Então, se você não me segue, você não viu a caixinha que eu deixei, já me segue lá pra você mandar a sua pergunta quando eu colocar essa caixinha de novo. E nesse vídeo, eu vou responder pergunta até da Catarina Dourinho, gente! Eu não tô acostumada com a Cate mandando perguntas pra mim. Ela é perfeita, sério, deusa da minha vida. Se você estiver assistindo esse vídeo, Cate, um beijo enorme pra você. Minha pele tá o O do Borogodó. Eu acho que é aquele primer da Biang. Minha pele nunca ficou tão ruim assim. Eu tô cheia de espinha, então eu parei de usar aquele primer. Que é esse daqui, ó. Eu tô usando um outro hidratante e já tô sentindo a minha pele melhorando. Então, bora responder a primeira perguntinha, que foi da Sterlima 04. Um beijo, lindona. Perguntou se eu já tive vontade de desistir do canal no começo. Sim, eu já tive vontade. Eu acho que todo mundo tem essa vontade, sabe? Porque a gente sempre fica se colocando pra baixo, achando que a gente não é capaz, que não vai dar certo. Tem um cachorro latindo no vídeo. Começa a gravar, todos os barulhos possíveis começam a acontecer. E, querendo ou não, gente, começar no YouTube não é uma coisa muito fácil, muito simples. Então, sim, eu já tive vontade, mas foi aquela vontade passageira, sabe? Porque, tipo, o meu propósito é muito maior, a minha vontade de ter o canal é muito maior. Então, eu nunca deixei esses pensamentos tomarem conta de mim. Eu sempre mando eles embora. Produtos que eu usei foi essa base aqui da Vult, que é a mais leve. E ditei o meu rosto com uma amostrinha que eu tenho de um hidratante. Passei protetor solar da Biang. E passei esse primer da E-Day Skin Soul, que eu recebi na minha caixinha da Glambox. Vou passar meu pó da Vult. E a próxima pergunta que eu vou responder é da Kawane Underline Kiss. Um beijo, amore. Você pretende abrir um consultório futuramente? Quem não sabe, gente, eu sou formada em nutrição, então eu sou nutricionista. Mas, sendo bem sincera aqui com vocês, atualmente eu não tenho vontade de abrir consultório, de atender em consultório. Porque a minha paixão mesmo tá na internet. Eu gosto muito do que eu faço, de gravar vídeo aqui pra vocês, de postar conteúdo lá no meu Instagram. Eu tô tão feliz fazendo o que eu faço, que eu não me imagino, sabe? Tipo, no consultório, todos os dias, atendendo. Pelo menos, atualmente não. Futuro a Deus pertence. Vou passar o blush agora. E, gente, a minha consulta é no ortopedista. Eu vou lá porque eu tenho sentido dores nas costas. Na verdade, eu sinto essas dores há muito tempo. Mas eu nunca fui atrás. E aí, eu fiz alguns exames que ele pediu. E hoje eu tenho que retornar lá. Pra ver se tem alguma coisa ou não. Então, e aí eu vou levar vocês comigo. Eu queria ir dirigindo, mas como eu tô meio atrasada, eu acho que não vai rolar. Porque eu sou meio lerda pra dirigir, sabe? Então, vamos ver. E vocês vão assistir esse vídeo no mesmo dia que eu tô gravando, tá? Hoje é quarta-feira. Eu vou postar esse vídeo provavelmente às 18 horas. Então, vocês estão assistindo aí quase que em tempo real, né? No mesmo dia que eu tô gravando. Por que que eu tô gravando um Get Ready pra ir numa consulta? Porque, gente, quarentena vibes, né? O único lugar que eu tenho ido é consulta, médica e mercado. Então, eu tô me produzindo toda pra ir nesses lugares. Eu ando no mercado, gente, parecendo uma estrela de Hollywood. As pessoas até olham assim, tipo... Quem é essa garota? Ela é famosa? Eu ando me achando a popstar. Mas, na verdade, é só porque são os únicos lugares que eu tenho pra ir mesmo. Então, eu vou passar meu rímel agora. Próxima pergunta é da Catarina Toys. Um beijo, lindona. E ela perguntou o que que eu mais gosto em mim fisicamente e psicologicamente. Fisicamente, eu acho que é minha barriga. Eu gosto muito da minha barriga. E psicologicamente, eu acho que eu sou uma pessoa muito esforçada. E eu admiro isso em mim, sabe? Eu pego uma coisa pra fazer. Eu me dedico, assim, 200% naquela coisa. Enquanto não sai bom, eu não desisto, sabe? Assim, eu tento deixar o perfeccionismo um pouco de lado. Mas você tem que ser um pouco perfeccionista, sim. Pra não fazer tudo de qualquer jeito. Então, eu sou muito esforçada. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu tenho um objetivo. Eu vou atrás daquilo, até aquilo dar certo. Até ficar bom. Sempre foi assim na escola, na faculdade, aqui no canal. Bom, gente, maquiagem ficou assim, bem simplesinha. Eu ainda vou passar um gloss depois. Nem vou passar iluminador nem nada, até porque eu não tenho tempo. E eu só vou numa consulta, né? Mas eu gosto muito só de fazer uma maquiagem, mesmo que seja basiquinha, gente. Já dá um glow up total, né? Vocês gostaram? E agora, então, eu vou secar meu cabelo. Porque, né? Preciso. E eu só tenho 20 minutos pra sair de casa. Então, tem que me arrumar, tipo, recorde. E eu só tenho 20 minutos pra sair de casa. Cabelo tá sequinho, escovadinho, bonitinho. E agora, eu só tenho 9 minutos pra me trocar e pra estar lá embaixo, pra gente sair. Então, preciso correr. Tô pronta, deu tempo certinho. Esse é o look que eu escolhi. Uma jaqueta de jacaré. Uma blusinha cropped. Essa calça, meu all-star branco. E essa bolsa que eu amo tanto. E agora, gente, partiu. Senão, eu vou ficar atrasada. E agora, gente, partiu. E agora, gente, partiu. Estou de volta em casa. Já voltei faz umas horinhas já. Almocei, eu comi purê de batata, omelete, salada de alface, tomate, chia. Tava muito gostoso. De sobremesa, eu fiz aquele bolinho que eu ensinei pra vocês no Instagram. Pra quem me segue no Instagram, viu que ontem, terça-feira, eu postei uma receita de bolinho. Se eu fiz de sobremesa, ficou muito bom. Coloquei pasta de amendoim, ao invés do chocolate picado. E agora, gente, eu tô aqui um pouco deitada na cama, já editando esse vídeo. E eu preciso organizar meu quarto. Quero fazer minha unha. Não sei se vou mostrar nesse vlog eu fazendo a minha unha. Talvez no próximo. Mas vou responder mais duas perguntinhas, que na verdade são a mesma. Meu namorado e minha amiga Gi Balzanelli perguntaram qual é a minha meta pra esse ano aqui pro canal. O que eu almejo conquistar nesse ano de 2021. Nossa, a luz tá muito melhor aqui, né? Eu quero muito chegar em 100 mil inscritos aqui no canal. É meu maior objetivo, sério. É surreal pensar que um dia isso pode acontecer. E vai acontecer. Eu quero muito, muito, muito ganhar aquela plaquinha de 100 mil do YouTube. Gente, eu sonho com essa placa de noite. Então me ajudem, mandem o vídeo aí pros amigos de vocês. Curtam muito, sempre deixem comentários pra vocês me ajudarem. Não custa nada, é de graça. E vocês me ajudam muito comentando, curtindo e compartilhando. Então essa é a minha meta por enquanto. Estava aqui começando a organizar aqui a baguncinha que eu fiz hoje de manhã no meu quarto. E olha o que chegou. Meu refil de folhas do meu caderno inteligente. Eu comprei pela Amazon. Gente, dois dias chegou aqui em casa. Muito, muito rápido. A Amazon tem uma entrega, assim, excelente. Muito bom. E as minhas folhas tinham acabado. Então eu comprei mais 50 folhas pro meu caderno. E agora eu vou responder a pergunta de Catarina Torino. Deixei pro final pra vocês ficarem mais curiosos. Cátia perguntou, o que você come em um dia? Gente, eu tento comer o mais saudável possível. Tento comer bastante fruta, bastante fibra, linhaça, chia, apicílio. Tomo bastante água, como muita verdura, muito legume. Verdura não tanto, mas legume eu como bastante. E há mais ou menos dois meses atrás, um mês e meio, eu parei de comer carne. Então estou sendo vegetariana no momento. Estou me sentindo muito bem sem a carne na minha vida, no meu dia a dia. Eu contei isso uma vez lá no meu Instagram, mas aqui no canal eu nunca falei sobre isso. E eu até tenho um vídeo aqui no canal mostrando a minha alimentação em um dia. Mas esse vídeo é bem antigo, então estou pensando em trazer um vídeo novo pra vocês, mostrando o que eu como, dando algumas dicas e tudo mais. Comentem aqui se vocês querem. Mas basicamente é isso. Eu tomo bastante água, como bastante fruta, fibra, arroz, feijão, ovo, grão de bico, lentilha, esse tipo de coisa. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia. Vocês vão assistir esse vídeo em tempo real, agora são quatro e pouco da tarde, seis horas eu vou postar ele pra vocês. Deixem muito like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação e deixem um comentário aqui abaixo, por favor. Um beijo enorme, até o próximo vídeo que é amanhã, porque eu estou postando vídeo todo dia. E tchau!